Proposições da comissão. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 774, barra 2015, primeiro turno, estabelece condições para as instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Gilberto Abramo. Indago ao deputado Tiago Cota, relator, se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota, para a emissão do parecer. Parecer, para o primeiro turno do projeto de lei nº 774, 2015, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, relatório de autoria do deputado Gilberto Abramo. O projeto de lei 774, 2015, resultando do desarquivamento do projeto de lei nº 818, de 2011, estabelece condições para as instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior do Estado de Minas Gerais. Examinado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, por ela apresentado, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso VI, alineado ao regimento interno. O projeto de lei em epígrafo tem por objetivo garantir que as instituições do ensino concedam ao aluno e da de implante o certificado de conclusão de curso e a permissão de participação na cerimônia, além de estabelecer a necessidade de realização do acordo para quitação do débito. Considerando a comissão antecessora não encontrou óbvices constitucionais à tramitação da proposição e análise, somos por sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Apresentamos, contudo, emenda ao artigo nº 1 para tornar mais claro o escopo de abrangência da proposição, cujos comandos devem incidir sobre as instituições privadas do sistema estadual de ensino. Para conclusão pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 774-2015 na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Substitua-se do artigo nº 1, do substitutivo nº 1, a expressão instituições de ensino integrantes do sistema estadual de ensino por instituições privadas do sistema estadual de ensino. Concluído, presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Tiago Cot. Segunda fase, discussão, votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Essa presidência faz retirar da pauta os projetos de lei nº 3.458, 3.473 e 3.721, por não cumprirem pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 3.452, VAR 2016, turno único, da denominação à Escola Estadual de Ensino Médio do município de Jaguaraçu. A autora, deputada Rosângela Reis. O relator da matéria, deputado João Vitor Xavier, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1. Em discussão, o projeto salva emenda. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado Tiago Cota? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Roberto? Sim, senhora presidenta. A presidência também vota sim. Está aprovado o projeto salva emenda. Em votação, pelo processo nominal, a emenda. Como vota o deputado Roberto? Sim, senhora. Como vota o deputado Tiago? Sim, presidente. A presidência também vota sim. Está aprovado o projeto e é aprovada a emenda. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação em proposição das comissões. A presidência vai colocar em votação os requerimentos já recebidos na reunião anterior. Requerimento nº 9.565, 2017, de autoria do deputado Cristiano da Silveira, que solicita, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater a situação dos institutos federais e da Universidade Federal de Minas Gerais. Requerimento nº 9. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e senhoras, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Tiago Rogério Correia, que solicita, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater as contribuições do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire para a área da educação, bem como a importância mundial do seu pensamento e obra. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Tchau, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto